Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve, galera, eu sou a Yadim, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Essa trilha sonora de Budokai 3, a abertura de Budokai 3 de fundo, não tem como eu não ficar animado, cara. Então, me segue nas minhas redes sociais, tá passando na tela, participe no século do Discord, link na descrição. Vamos lá então, mais uma gameplayzinha de caça de segunda, gameplay genérica, eu sei que vocês adoram, não é mesmo? Então, vamos começar aqui um vídeo 100% atualizado de Saga Saiyajin vs Saga Super. E o nosso protagonista da vez vai ser o próprio Vegeta, já que da última vez foi o Goku. Mas no final das contas vai ser quase que o mesmo vídeo. Tô usando então aqui a ISO Canon V6 do Pipe Games, eu fiz análise no canal no último sábado, recomendo que vocês vejam aí. Então, vamos começar, né, cara? Vamos usar a Saga Z contra a Saga Super. Vegeta Explorador vai ser um 5x5, tá, galera? Vai ficar bem bacana, bem divertido. Goku Início também, vamos deixar aqui Goku Base. Vou colocar aqui o Tenshinhan. Mano, o Tenshinhan, pra quem não sabe, é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball. De longe, um dos que eu mais gosto. Mas vou colocar, mano, colocar o Gohanzinho aqui, vai. O Gohanzinho também. E pra finalizar, deixa eu ver, eu tava pensando em colocar o Grandinapa. Será que o Grandinapa gostaria de participar desse vídeo? Eu nem sei se o Grandinapa tá aqui. Eu não lembro de ter visto o Grandinapa na análise, mas ele tá aqui sim, ó, o Grandinapa. O Grandinapa, aqui está ele. Muito bem, Grandinapa, Vegeta Explorador. Vamos lá então, nossos adversários serão o Vegeta Ultra Ego. Cadê? Só lembrando que esse mod aqui, ele tá bem equilibradinho, tá, galera? Até onde eu pude ver, pelo menos, 4 barras de HP para cada personagem. Vou colocar também aqui o Goku Migate, né, Goku Migate. Vamos colocar aqui também, deixa eu ver, eu coloquei o Gohanzinho, né, então. Ou melhor, eu coloquei o Tenshin, depois eu coloquei o Gohanzinho. Pra lutar contra o Tenshin, vamos colocar aqui um personagem do Super, deixa eu ver. Cara, do Super, não sei o que eu coloco do Super aqui agora. Pra lutar contra o Tenshin. Bom, vou colocar o Dispo, vai. Vai, vou colocar o Dispo aqui pra lutar contra o Tenshin. Dispo quase não aparece nos meus vídeos. Vou lutar contra o Gohanzinho, vou colocar o Gohan do Super, então, né. Gohan do Super, aí, ó. Vou colocar o Gohan Definitivo. E pra lutar contra o Napa, mano, eu vou colocar o próprio Moro. Vai lá. Não dá nada não, vai lá, Moro. Perfeição aí, né. Beleza. Vamos começar aqui, então. E, rapaziada, não se esqueça, está à procura de jogos baratinhos pro seu Play 3, Play 4, Play 5, Xbox e outras plataformas. Confere aqui abaixo na descrição nossos parceiros W2Games. Meu cupomzinho de desconto também. E pagando no Pixica mais barato ainda, confira tudo aí na descrição, tá. E se hidratem, rapaziada. Bebam muita água, isso é importante. Cara, eu gosto desse cabelo do Vegeta, ó. Tá bem exagerado. Mano, o Vegeta tá muito cabeludo nessas skins aqui, né. Porra, mó cabeludo, Vegeta. É... Ele tá com 4 barras de HP só, né. Eu achei que... Não, mano, ela já tá desligada, não. Porra, buguei aqui agora. Eu achei que todo mundo aqui ia estar com o mesmo tanto de HP, né. 4 barras, mas parece que não. Melhor, é 4 barras mesmo, né. Porque assim, se for contar com a barrinha vermelha, são 4 mesmo. São 4 barras mesmo, se for contar com a vermelha. Cara, nem pomei ainda, né. Comecei bem, né. Comecei apanhando. Cara, nem... Mano, nem bati nele ainda, velho. Calma lá. Eu nem comecei a brincar ainda. Caramba, velho. Nem comecei. Olha isso, gente. Mano, já foi eliminado aqui. Já foi eliminado. Você vê esse Kali Gun. Aí tu deu TP, né, mano. Aí deu TP só o que sabe, né. Cara, ele me humilhou aqui um pouquinho. Ih, tô batendo. Tô batendo, nem vem. Caramba, velho. Vamos ver que ele tá potente aqui hoje, hein. Potentácio demais. Comecei muito bem, viu, galera. Comecei muito bem o vídeo de hoje. Ah, tava longe, velho. Essa mão do Majin Buu aí. O Vegeta tá potente, hein, velho. Rapaziada, Vegeta contra Vegeta, viu. Eu aposto no Vegeta. Eu quero é que ele se aproxime, velho. Aproxime-se. Tô ao lado. Nem venha, viu. Nem venha. Oxe, que ataque é esse, Vegeta? Ah, foi atualizado a animação, né. É o mesmo ataque, só que contra a animação. Entendi, entendi, entendi. Oxe! Que isso! Tomei. Ah, não, 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 não. Dei TP, né, velho. Pô, dei TP desse daí. Goku, acabe com ele. Acabe com ele, Goku. Caramba, velho. O Vegeta duro na queda, viu. Bom, o Dispo não é meu adversário correto, então eu vou tentar trocar aqui pro Tenshin. Ah, deixa eu trocar aqui pro Tenshin. Goku é contra o Goku. Eu acho engraçado que se tu encher o Full Power, tu não pode, assim, se tu encher Full Power e trocar o personagem, ele não volta em Full Power, não é triste. Bom, o Tenshin Han, eu gosto muito de combar com ele, acho que é um dos combos mais legais do jogo. Meio nonsense, né, velho, Tenshin contra Dispo. Tayo King. E morreu. Boa, agora então vai ser Gohan versus Gohan. Proxime-se, Gohan. Proxime-se, Gohan. Belo skin. Um pouco estranho, mas belo skin. E para enfrentar o poderosíssimo Moro, vai ser o Grande Napa. O que é legal é que esse skin aqui do Gohan, ele tem cauda, né? Ah, é. Onda de super energia. Aí eu fui trollado. Aí eu fui trollado. Gohan Full Power. Eu adoro esse especialzinho do Gohan, eu achei ele muito legal. Já foi uma pena que eu fui trollado aqui por mim mesmo, né? Queria muito fazer esse especial. Vai lá, acho que dá tempo de eu carregar o Ki e tentar de novo. Por que ele não carrega tão devagar quando tá com o Death de Ki? Carga de Ki, né? Ah, não, não deu tempo não. Nossa, que burro, velho. Deixou acertar. Full Power. Aí vem o nosso amigo Chifrudo. Aí eu fui trollado, eu fui trollado. Combo do Napa sempre muito bom, né? Mano, pode ver que o Napa é muito lento, velho. Perceba. Ah, mentira que ele conseguiu escapar disso. Nossa, que rápido. Fiquei até sem reação. Loucura. Loucura. O meu HP foi pra vala. Muito bem, Napa. Não recue agora, você conseguirá derrotar o inimigo. Ah, afinal de contas, você é o grande Napa. Aí não, né, mano? Aí não, aí que ele quebra. Die. Ah, não. Aí, aí, aí tu acabou com a minha alegria, mano. Aí tu destitelou minha alegria todinha, velho. Maldito e licença, rapaziada. Maldito e licença. Destitelou minha alegria todinha. Ele absorve energia. Ah, ele tá adorando usar esse especial, né? Que cara chato! Goku, o negócio aqui é o seguinte, mano. O negócio aqui é o seguinte. Tá aí, ok, hein? Ah, TP infinito, é? Dá TP de novo, é pra eu ver? Audacioso. Mano, mais um TP, vai. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Receba esse Kaioken aí, velho. Olha aí, olha só que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bem, Kaioken. Droga! Aí não, né, mano? Aí fica desequilibrado, né, velho? Pô, duas barras de HP, um Kamehameha. Aí não, né, mano? Aí duas barras de HP, um Kamehameha, aí tu me derruba, velho. Me derruba. Vai lá, Trybin. Tenshin, acabe com ele. Ele caiu o quê? Muito rápido. É hora de acabar com esse vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Dropa o like se você gostou, se inscreve no canal. E é isso! Novo que corrou! Um. Outro. E é isso. Valeu, é nóis. E... Falou! Até combinou com a música. E é o único que... 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 Obrigado.